E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um Top 6, que é aquele quadro onde basicamente eu pego um jogador importante da história do Cruzeiro e tento listar aqui o que pra mim foram os 6 melhores jogos dele com a nossa camisa. Pra hoje, como você viu aí no título e na thumb, vamos falar de Everton Ribeiro, que teve uma grande passagem pelo Cruzeiro por 2 anos, 2013 e 2014, conquistou 2 campeonatos brasileiros e 1 campeonato mineiro. Já de início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para apontar esses jogos, se teve algum outro grande jogo dele que você acha que faltou na lista e também deixar sua sugestão de qual é o jogador que você gostaria de ver um Top 6 na próxima semana. Eu começo essa lista com Vila Nova 0, Cruzeiro 4, partida pela semifinal do campeonato mineiro de 2013, né? Ali em primeiro ano, Everton Ribeiro dando seus primeiros passos e esse vai ser o único jogo, inclusive, que ele marcou mais de um gol pelo Cruzeiro. Foi uma atuação iluminada do Camisa 17, que já no começo faz essa bela jogada, sai driblando todo mundo, mas acaba tendo a finalização bloqueada. Mas abre o placar com essa bela cobrança de falta, muito inteligente, rasteirinha no canto do goleiro aí, aproveitando que tinha muita gente na barreira. E esse é um aspecto que o Everton Ribeiro não marcou muitos gols pelo Cruzeiro, mas é um jogador que bate muito bem na bola, tem muita qualidade nesse cruzamento e até no arremate direto. O Cruzeiro faz 2x3x0 com o Diego Souza, tá? Talvez essa tenha sido a melhor, se não for a única grande atuação do Diego Souza com a camisa do Cruzeiro. Ele que sairia no meio dessa temporada, na negociação que trouxe o William pra cá, né? E deu também espaço pro Ricardo Goulart se firmar. E o Everton Ribeiro marca também o quarto gol do Cruzeiro em uma grande jogada, que ele inicia a construção, depois dessa bola passa pelo Anselmo Ramon, pelo Diego Souza. E era sensacional essa forma do Everton de jogar o drible curto, né? A capacidade que ele tinha de iludir a marcação, de fazer o inesperado. E foi um duelo realmente marcante, apesar do adversário não ser dos mais qualificados. Na quinta posição eu coloco o Cruzeiro 3x0, o brasileiro de 2014. Foi um jogo espetacular, inclusive. O Santos também criou muita chance, né? Acabou não sendo tão feliz como a gente nas finalizações. O Everton tem um gol anulado logo no início, porque a bola acaba pegando no braço dele. Ele realmente foi bem anulado, só achei que não precisava do cartão. Ele dá assistência pro nosso primeiro gol, que é marcado pelo Marcelo Moreno, né? Ele cobra a falta na área, o Moreno cabeceia e o Aranha tomou um frangaço. O nosso segundo gol não tem a participação direta dele, né? Marcado aí pelo Ricardo Goulart nessa bomba de canhota. Mas o terceiro gol vem desse contra-ataque puxado de forma magistral pelo Everton Ribeiro, que passa pelo Arouca, né? Aciona o Júlio Batista, que dribla o zagueiro e bate na saída do Aranha. Foi uma jogada muito bonita, especialmente pela puxada de contra-ataque, o drible curto que ele dá ali no Arouca. A forma como aciona o Júlio Batista com uma assistência perfeita. E foi apenas um dos jogos em que o Everton gastou a bola nesse Campeonato Brasileiro de 2014. Eu nunca entendi muito bem por que as pessoas não valorizam tanto ele por esse ano. Embora eu até concorde que esse tenha sido um ano mais do Ricardo Goulart, mas o Everton Ribeiro foi espetacular nessa temporada também. Contra o Flamengo pela Copa do Brasil de 2013, esse não podia ficar de fora por causa do gol que o Everton faz. Mas ele vinha jogando bem desde o início, né? Ele já cobra esse escanteio aí que o Newton desvia, o Borges quase completa pro gol. É dele essa assistência maravilhosa pro Borges, que sai na cara do Felipe. Acaba que o goleiro do Flamengo faz a defesa, mas é um passe impressionante. É dele também essa assistência, deixa o Willian na cara do gol, né? O Willian acaba sendo bloqueado pelo zagueiro ali. Na minha opinião foi até pênalti, mas o juiz não deu. O nosso primeiro gol não tem a participação efetiva do Everton, é um cruzamento do Ceará, né? Que depois do bate-rebate ali, o Willian consegue fazer o gol. Mas o nosso segundo gol dispensa apresentações, né? O Everton traz a bola, tabela com o Goulart, conduz muito bem, chapela o Luiz Antônio e acerta esse chute perfeito aí na gaveta. Ela ainda pega no travessão antes de entrar. É o gol mais bonito que eu vi o Cruzeiro fazer no Mineirão, inclusive. Eu era um dos privilegiados que tava no estágio nessa noite. E esse realmente foi um gol de placa, né? Ele acaba não sendo tão valorizado assim, porque depois o Cruzeiro acabou sendo eliminado aí pelo Flamengo por perder o jogo no Maracanã. Na terceira posição eu coloco o Cruzeiro e Goiás pelo Campeonato Brasileiro de 2014, que foi, inclusive, o jogo que nos deu o título. Já no início do jogo, o Everton Ribeiro faz esse bom cruzamento. O Marcelo Moreno acaba cabeceando pra fora, né? A bola pega ali na rede pelo lado de fora. Ele deixa ainda o Moreno em boa condição de finalizar. O Boliviano acaba se enrolando ali, depois gera essa finalização do Mike que o Renan defende. O Everton inicia a nossa jogada do gol, depois da pedaladinha pra cima do jogador do Goiás. Ele dá o passe em profundidade pro Mike, ó. Uma assistência incrível. E o Mike cruza na cabeça do Goulart, que abre o placar. Muito bonito esse gol, muito bonita a jogada coletiva, né? E a torcida também, o Mineirão lotado. Esse dia foi doido demais. O Goiás empata aí com o gol do Samuel, né? E o Cruzeiro consegue a virada já no segundo tempo, graças a um gol do Everton Ribeiro e de cabeça. O Everton ainda bate esse escanteio na cabeça do Léo, mas o Léo também erra a finalização. Por muito pouco, né? Ela pega também na rede pelo lado de fora. E no segundo tempo, o Everton Ribeiro brilha, faz o gol da conquista do título e de cabeça. Uma coisa que não era muito comum pra alguém tão baixinho. Depois da jogada do William pela esquerda, o Everton vai entrando na área ali, como quem não quer nada, né? E aparece como um artilheiro ali, tipo Romário, pra fazer de cabeça. Ele que tinha também marcado o gol da vitória na rodada anterior, né? Aquele jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, que a gente ganhou de virada. Só que eu acho que nesse jogo ele chamou muito a responsa, foi um jogador que realmente fez a diferença pra gente. E era um jogo super dramático, né? Debaixo de muita chuva. Se o Cruzeiro não ganha nesse dia, poderia ainda manter esperanças do São Paulo conquistar o título. E foi um dia muito feliz por tudo que aconteceu. Na segunda posição, eu boto Cruzeiro 2, Ponte Preta 2. É um jogo pela reta final do Campeonato Brasileiro de 2013. A gente já era campeão. Mas o Everton Ribeiro gasta a bola nesse jogo com uma jogada espetacular. Um lance que ele dribla vários jogadores da macaca ali no meio campo, da caneta, da meia lua. Mas esse drible do Everton foi pornográfico demais. E durante todo o jogo ele tem um papel determinante, sendo o principal armador do Cruzeiro. E inclusive ele dá assistência para os dois gols que a gente marca. O primeiro é descanteio, né? Ele cobra aí na cabeça do Souza, o enferrujado, que manda cruzado. Aí a bola ainda toca na trave pra empatar o jogo pro Cruzeiro nesse momento. E o Everton Ribeiro é também quem aciona Vinícius Araújo pra fazer o segundo gol do Cruzeiro, com essa finalização muito forte. A gente acabou tomando o gol no finalzinho ainda, né? Mas o Everton Ribeiro realmente gastou a bola nesse dia. O jogo, inclusive, não foi disputado no Mineirão, porque o Cruzeiro tava pagando uma punição, né? E teve que jogar longe de Belo Horizonte. E esse homem era craque mesmo, viu? Dá um pouco de raiva até ele não ter voltado pra cá. Mas enfim, o Cruzeiro não tinha como pagar mesmo, né? E sorte aí do Flamengo que tá podendo contar com o futebol dele. E por fim, o melhor jogo que eu me lembro do Everton Ribeiro com a camisa do Cruzeiro é justamente contra o seu clube atual, contra o Flamengo. Um 3x0 pelo Brasileirão de 2014. O Everton inicia a jogada do primeiro gol, né? Faz ali toda a tabela, depois ajeita de cabeça pra chegada do Ricardo Goulart enchendo o pé. Foi realmente um golaço. O Cruzeiro fez um carnaval na defesa adversária aí, né? Deixou os caras perdidaço. O segundo gol é marcado pelo próprio Everton Ribeiro, depois que o Henrique ganha no pé de ferro, né? O Everton avança na área e bate cruzado na saída do Paulo Vitor. Bela finalização mesmo. É aquele negócio que eu falei, né? Ele era também um jogador com boas virtudes de atacante. O Everton Ribeiro finaliza muito bem. Não é aquele meio armador, habilidosinho, ciscador que não sabe fazer gol, né? Ele é um jogador que realmente tem muita qualidade. O Everton podia ter marcado de novo nessa bola que o Paulo Vitor faz uma grande defesa, né? Depois que a gente tomou a bola, ele bateu no cantinho ali e o goleiro salvou. E o nosso terceiro gol também tem a participação do Everton. O Ricardo Goulart dá essa ajeitadinha de chaleira. O Everton acha ele na cara do gol. O Goulart bate, o goleiro do Flamengo salva. E é o Borges quem confere no rebote. Outro gol muito bonito por toda a construção do lance, né? E como esse time do Cruzeiro tinha essa capacidade de acelerar a jogada. Parecia uma jogada morta e um segundo depois os caras já estavam na cara do gol. Feita então a minha lista de seis jogos marcantes do Everton Ribeiro com a camisa do Cruzeiro. Se eu tiver esquecido de algum e você acha que mereceu a inclusão, deixa aí nos comentários. Também não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um abraço e até o próximo vídeo.